Fala galera, beleza? Vamos continuar aqui com o Stardew Valley Vamos ver esse vídeo aqui esporadicamente, né galera? Eu tô com muita dor nas pernas ainda E a parte de baixo da perna, né? Não consigo ficar sentado É... Eu resolvi jogar um Stardew Valley Eu passei um dia, né? Fiz ali umas pescas, já vou mostrar o que eu peguei, né? Fiz algumas pescas e... Deu aqui, né? Ouviu-se um barulho, né? Vamos ver o que foi aqui, porque eu nem prestei atenção no que foi Vamos lá, Fala Pirralho Outro Pirralho Vamos ver o que tem pra cá O que tem pra cá, ó Se a Abigail tá pra cá Certo? Eu também fui na mineração Eu fui um pouco na mineração E depois pesquei um pouquinho Certo? Fui atrás de quartos de fogo, né? Temos aqui a nossa plantação Vamos plantar os curvos, ó Filha da puta Ovo desgraçado, cara Vou pegar essa aqui na foice Porque é um pouco mais rápido, né? Do que a gente pegar o teator Como é muito mais rápido Mas é um pouco porque ele colhe Ele colhe quatro fileiras, né? Estou colhendo quatro fileiras É um pouco mais rápido do que três Mas que a pé a gente não seja tão mais rápido, né? Olha lá Eu acho que ele colhe até cinco, né? Não, são quatro Como eu falei, né? Eu tava fazendo algumas pescarias ali Certo? Fui um pouco na mineração também Já vou... Ah, que bosta! Eu não acredito que apareça essa merda Bem aqui no meio Foi isso aqui que fez o barulho, né? Toda vez eu esqueço Esse barulho esquisito aí É... É esse troço aí Porra, cara Assim, da primeira vez que veio Pô, beleza Da hora, né? Um bagulho diferente e tal Chega já disso aqui Chega! Não quero mais, não Porra, bagulho chato, cara Eu ia aparecer no meio da plantação ainda, velho Porra, mano Já apareceu em um lugar Menos pior pra aparecer, não? Isso aqui pariu Ok, como eu falei, né? A cada ano que vou passando agora Já que já fizemos a gastação que a gente precisava, né? Que é com o relógio Que era com o relógio, né? A gente não precisa mais de tanto dinheiro assim Então, a gastação agora Ela fica só pra mera brincadeira, né? O que a gente precisa agora é colheitas É, o que a gente precisa agora justamente é plantações, né? Inclusive, eu vou ver se tem ainda alguma plantação Pra gente fazer na primavera Porque aí Se bem que eu posso fazer todas as plantações lá na ilha, né? E que necessitam de alguma estação específica Eu acho que eu posso fazer todas lá na ilha Eu já fui lá, já plantei a carambola, né? Eu só não levei nenhum fertilizante ainda, né? Pra fazer algum de qualidade Só que eu também não tenho muita Muita pedra radioativa, né? Isso é que ferra aqui Vou ler Certo Mais um Omnigeodo Omnigeodo, ó Mais um fragmento esmático, né? Eu peguei três quartos de fogo Algumas outras desses daqui, né? Muito item, cara Muito item Beleza, vou guardar aqui Aqui Barra da madeira Osso Isso aqui Isso aqui Não cabe aqui dentro Então a gente coloca aqui Não cabe aqui Não cabe aqui Vai pra cá Certo, deixa eu ver aqui quanto de que a gente já tem Temos aqui as uvas passas, né? Que a gente precisava Certo? Temos morango seco Aqui A uva vou até tirar porque não dá mais pra fazer Isso aqui também não dá Isso aqui não dá Oxi-coco também não dá mais Certo? Então temos 69 morangos secos Dourados E 53 de irídio, né? Vamos botar mais aqui Pra fazer mais, né? Fazer tudo aqui a mais Certo Para guardar isso aqui Por enquanto Ok, deixa eu tirar Por que não? Deixa os geodes aqui Depois eu vou ver o que que eu faço Tem que tirar isso aqui daqui Só que deixar aqui por enquanto Ah, o festival Ah, é o festival do deserto, né? Mano, até esqueci Certo? Mas vamos fazer aqui o defumador, galera Eu consegui Não sei onde é que tá, né? É... Aqui, ó Eu consegui Uma dessa aqui E toda essa fileira aqui Mais ou menos Não, acho que essa aqui de baixo Foi a partir Mano, tem muito morango aqui também Não, acho que talvez seja a partir daqui Eu não sei ao certo Não lembro Mas toda essa fileira Basicamente aqui de baixo, né? Eu acho que isso aqui também é A gente pegou Eu peguei, né? Tudo Deixa eu até organizar aqui Peguei tudo na pescaria Certo? Ah, isso aqui Isso aqui Peguei até essa espada de Netuno aqui Essa gladião, né? De Netuno Interessante Certo Ah Vamos fazer aqui o defumador logo Olha aqui Defumador de peixes Finalmente Né? Aqui Nossa Já fez Esqueci que tinha peixe aqui pra caralho Puta, é burro Que só Esse burro tem uma zora, né? Pode falar É burro até uma zora, né? Eu vou cair nesse canto aqui Caralho, mano Tinha um monte de peixe aqui, velho Cadê o peixe ter fumado? Aqui Quanto que ele vale? Tá, esse aqui vale 839, né? Mas quantos que usou? Essa é a questão Deixa eu pegar o brema Que tá aqui embaixo Acho que ele tá aqui nesse baú Aqui, ó Qual brema que a gente precisa E vamos colocar Ver se é um só, né? Que usa Ah, tá Requer um carvão Espera Aqui É É um peixe só A gente já faz Então eu vou fazer o seguinte Vou colocar ele aqui Eu vou tirar os fornos, né? Os fornos aqui por enquanto O que temos aqui? Aqui não temos nada Então aqui a gente vai encher de peixe Aí eu vou passar os fornos lá pra cima Vou passar os fornos pra cá, ó E Aqui E aqui a gente vai encher de peixes, né? Pra fazer tudo de peixe ter fumado Já botei aqui algumas Algumas torneiras, né? De xarope Espero que mais Ah, tá Ah, eu tenho que guardar as outras coisas aqui, né? Então eu já fiz ali algumas torneiras de xarope A gente já vai daqui a pouco na Cabe aqui Então devolve pra cá Pra cá Isso aqui Não, espera que isso aqui cabe lá dentro O bremo pra gente levar lá pros Guaxinim, né? Cabe aqui Mais morango aqui, né? Nem sei de onde que eu tirei esse morango, cara Não sei de onde que eu tirei Mas vai ficar tudo ali Tudo ali Beleza, a gente vai Na volta, né? Até pegar o cavalo A gente vai pegar aqui Coisa pro deserto Pra gente fazer Algumas coisas por lá, né? Caramba, deixei um monte de coisa aqui, velho Deixa eu ver se Sobrou mais algum morango aqui Que eu não peguei Olha, tem aqui Aqui também Nossa, um monte aqui embaixo Acho que aqui não vai ter nenhum, né? Não tem nenhum Vamos lá Vamos pegar aqui As outras ovas de peixe Se bem que nem precisa pegar Eu liguei aqui nesse baú, né? O baú ali Depois, então Beleza Mas por enquanto Nada, né? Do linguado Não vai dar, não O que eu quero Infelizmente Depois eu pego Eu pego a vagem ali Caramba, cara Eu caí no bait Eu caí totalmente no bait Vou ver isso aqui pra cá Preciso ver quando a câmera Se ela desativa ou não, né? Mas eu caí Cara, eu caí totalmente no bait, velho Totalmente no bait De que Dava assim É Que o brema O brema Dava assim Obrigado Aqui ganhamos semente de cenoura Semente de cenoura O que mais que você quer? Ah, tá Agora tem que esperar É Mas caí totalmente no bait Que o linguado Deu o pavo assim Na geleia do mar Mas não Não deu o pavo Pelo menos Até agora não deu pôr A gente tá aqui Mó cota já E até agora não deu pôr Ah, eu confundi totalmente o nome aqui Carvalho de musgo Ok Vamos ver aqui O que que ele tem Tá Eu preciso fazer isso aqui, né? Ahn Tá Vamos voltar lá na casa Pegar alguns itens De comida, né? Até que a gente possa É Ir lá Entrar na mina, né? Vou guardar isso aqui Aqui por enquanto Depois eu pego de volta Pegar ali algumas comidas Ahn Aonde que eu tirei esse chá aqui? Aonde que eu tirei esse chá Pelo amor de Deus Leve isso aqui Leve isso aqui Eu vou pegar a abóbora Que tá aqui, né? Sopa de abóbora Cadê a sopa de abóbora Esse aqui Também é bom levar Tá bom, né? Levar algumas bombas também Vou levar a bombona aqui A bombinha A bombinha, né? Deixa eu correr ali no Deixa eu tirar esses dois aqui Assim Deixa eu correr ali no anão Comprar mais algumas bombas Né? A gente tá Acho que dá tempo ainda Né? Da gente correr lá e Comprar umas coisas pra voltar Pra ir no evento, né? Deixa eu dar só mais uma olhada aqui também Ahn De que Colheita Eu acho que só falta agora O peixe defumado O musgo Esse aqui é o quê? Esse aqui é o xarope místico As uvas passas Cenoura Abobrinha do verão Brócolis E o melão poeiro A gente tem todos já Né? Acho que a gente tem todos Só falta vender agora Certo E o que vai complicar pra gente De fato Vai ser os peixes, né? De fato Vão ser os peixes Porque A gente pode simplesmente Acho que a gente vai até aumentar Um pouco mais, né? Nossa Perícia com monstros agora Né? E mesmo que eu não consiga Fazer muita coisa agora Tem o último dia, né? Eu perdi Acabei Ih, peraí Nossa Hoje é o último dia Esqueci disso Ah Aqui Trinta E Quarenta Tem quatorze, né? Então quinze Pronto Deixar quarenta e cinco Ah, tá bom Bora Simbora Vamos, simbora Vamos, simbora Vamos lá Vamos ver Nossa Caramba, tinha um monte de morango ali no meio Caralho Os porcos ali também catando só Caralho, tinha um monte de morango aqui, velho Caralho Os morangos Ele Eu passo por cima e ele não pega morango É isso, né? O que o jogo quer dizer Pariu Vamos lá A gente tem que Eu acho que a gente tem que pegar uma missão, não é? A gente tem que pegar essa missão aqui com o Willy Ah, você vê que não O Willy é pesca, né? Não faz sentido pegar missão com o Willy É com o Marlon que eu acho que eu tenho que pegar Bem-vindo ao stand desafio da Guilda dos Aventureiros Todos os dias teremos um par de desafios pra você Pra você escolher Para completar um desafio Irá receber recompensas como ovos cálicos Você não poderia mudar sua decisão É... Depois escolher um desafio Tá Trovar seu valor Tem um desafio Ô caramba Tá Desça e derrote 10 múmias Ou colete 10 hominig... 12 hominig... Vamos ver se a gente consegue derrotar 10 múmias Né? A múmia a gente precisa de bomba mesmo, né? Já que eu trouxe aqui Um... Boa Ih, pô, tá alguma coisa aqui Não tinha, não? Acho que não Enfim, vamos lá Aqui é o 3 Tome Tome porrada Tome porrada Tome porrada Tome porrada Tome porrada Tome porrada Não, não tá ativado aqui não Às vezes eu deixo ativado ali Quando eu vou mexer com alguma coisa Que tem monstro, né? Não tem encheção de saco Mas como não está ativado Vambora Coloca o nosso carrinho aqui Vamos lá, vamos lá A gente precisa achar escadas Ou buracos Já achamos aí as escadas E precisamos chegar até as múmias, né? Você mata 10 múmias Ok Dragãozinho ali Escada, beleza Pior que eu acho que Cara, eu vi muito tarde Não vai dar tempo, não Pra descer o mais rápido possível, né? Quando a gente achar as múmias Pior que eu acho que Essas missões Elas também contam, né? Caso a gente vá fazer Por exemplo Dei pra fazer, não é o caso, né? Lá na ilha Na caverna normal Caverna não, né? Não coisa normal Na caverna mesmo Na mineração normal, né? Não, não, não Aqui Corre, corre, corre Corre, corre Beleza, contou Contou Beleza, achei até um buraco ali Duas bombas aqui, ó Beleza, achei mais um buraco aqui Caramba, cara A múmia não morreu, velho Morreu Bota a bomba aqui Beleza Duas múmias Foram para o saco Vamos descer aqui no poço Temos quatro níveis Ok Chama o carrinho Bora A gente pode pegar por drop também, né? Esses ovos cálicos A gente já pegou dois Já Três aqui Ok Não tem nenhuma múmia Vamos descer rápido Vamos acelerar Deixa eu comer um prato de sorte aqui Vai aqui, né? É que dá bom, né? E também um pouco de velocidade, né? O que é isso aqui? Mais fantasmas Aí eu ganho mais Resolvos Tá, e aqui geralmente Nesse andar tem Nesse tipo de andar Tem múmia, né? Só precisa achar esse desgraçado Ótimo Não tem monstro nenhum Aqui dentro Ótimo, ótimo Ótimo pra caralho É assim que eu gosto Tá tomado Vambora Nossa senhora Olha o tanto de drop de ovos aqui Caralho Nossa senhora É, realmente Botar a sorte Deu bom Ó, peguei só quatro Ai, mas tinha um monte ali, velho Como é que me deu só quatro? Caralho Deixa eu ver se eu Deu mais algum aqui Aqui mais um Ah, deu pôr dois Mas tá marcando só quatro ali O jogo tá me roubando O jogo está me roubando Deixa eu ver aqui Ó, tem 33 já O jogo tá marcando seis aqui Tá ligado? Meu Deus Jogo lá, Deu Jogo lá, Deu Caralho Ah, Deu Ah, Deu Tinha que ter ativado a estátua Deu Agora já foi Quanto mais monstros Melhor pra gente, né? Ok Talvez se eu tivesse pego De Omnigê Outro Fosse mais fácil Eu peguei dois, já Ó Aqui, ó Só peguei dois No caso, né? Omnigê Outro A gente precisava pegar doze Ok Bom Deixa eu correr aqui Pegar aqui Ah, monstros Causam menos dano Olha só Tá vendo? Essas estátuas aqui Elas ajudam Monstros Causam menos dano Peguei mais um monte ali De Coisa Ah, insetos Se tornam insetos assassinos Caralho Que porra é essa? Que isso, mano? Inseto assassino? Até medo agora Ok, vamos vazar Fantasma aí Mais monstros Bom, é o que eu quero Eu quero mais múmias, né? Ah, tá Nossa Olha o design que ele fica Caramba, que legal Ele grudou em mim ali, velho A porra do Diagão Grudou em mim Pelo amor de Deus Mas está Opa Ah, não É monstro É monstro É monstro Ok Fantasmos animais Não é fantasma Que nós queremos É múmias E até água é nada Agora nada Deixa eu descer mais De novo Nada de múmias Cara, esse é o meu bebê da múmia A gente precisa de um andar Específico dela Né? Ai, cara Peraí, fiz merda Fiz merda Nossa senhora Peraí Aqui Estou duas bombonas aqui Não mete ou foda-se aqui Uh, uh Toma Então vem, então vem Então vem, caralho Vai, carrega Carrega o especial Isso Não foi o especial Que eu acertei Mas tudo bem Ah, completamente revitalizado Olha só Opa, beleza Beleza Peraí, peraí Eu não tenho tempo Pra ficar brincando aqui não Eu ia ficar Eu ia esperar, né Eu acho que eu fiz merda Mas tudo bem Beleza O que importa é matar É matar Nossa Eu peguei o ectoplasma Olha só Peraí Eu precisava disso aqui Não precisava? Ei, olha só, cara Que cagada Eu precisava do ectoplasma Pra entregar pro mago A bomba aqui Beleza Foi mais uma Derrubar esse aqui Morre, morre, morre Aí Volta aqui Ah, não tem espaço Ai Já veio ali Nossa Eu explodio Coisa Explodio Quarto Tome bomba Vem aqui o bolo Beleza Ok, ok Tem pra cacete aqui Mais um andar de mumia Beleza Vou pegar aqui A cadeira Bora, 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 bora Bora, bora, bora Isso Tome Tome porrada Tome porrada Tome porrada Vou botar uma bomba aqui Que vai acertar a outra lá Mas não vai matar Beleza Tome porrada Normal Normal Ih Beleza Completei É, eu completei Eu matei Já matei 10 múmias É Olha aqui, mano É muito rápido Muito rápido Isso aqui Muito rápido Ok Beleza Ok Tecido Tá Vamos descer só mais um andar E vambora Fica mais fácil Pra gente voltar Nela Esses sete níveis Tem mais um aqui Deixa eu pegar Beleza Já estamos com 105 Ovos Ok Bora, vambora Deixa eu pegar aqui Completar minha missão aqui Né Ei, você conseguiu Estou impressionado Isso é tudo Para este ano Mas Gil e eu Voltaremos para a próxima É É Como eu falei Eu me até azei Fui burro, né Fui burro Pra carai Vamos ver O que a gente consegue Comprar aqui No Alex Né Então tá Conseguimos comprar O bastão Ih, rapaz Comprar essa porra não Que mano É comprar bastão De Alex, rapaz Consegue comprar O gel de cabelo Relaxante muscular Ovo E esse Ash Brown E conseguimos comprar No Demetrius Tabela periódica Caramba 70 Do pra caralho Nossa senhora Polofoliar Premium, né Acho que é só Para tempo Vamos trocar roupa aqui Sua mochila parece estar cheia Volte quando Ah, é Eu preciso de ter Espaço, né Vou jogar Isso aqui Vou jogar Isso aqui Porque eu não vou precisar Isso aqui também Isso aqui também Esse anel Opa, peraí Mano, é o da sorte Interessante, né Ah, vou comer o outro bolo Ah, vou comer o outro bolo Sim, né Ok Vambora Vamos ver aqui Que vestimenta Que nós receberemos Eu não deixo a vida Da sua aura Blá, blá, blá A gente já viu isso aí Antes, né Só vai mesmo Para ter uma roupa nova Mesmo Vamos lá Ah, eu consegui Estou indo Não se assuste Ih, rapaz Estou comprometido Rapaz Beleza Beleza A engraçada é a sende Ficar na porta Tá ligado Como se alguém fosse Querer espiar Beleza Aham Tá, tá bom A gente já viu isso aqui Vamos ver que roupa aqui é Ok Estou parecendo Porra essa Beleza Botou saia Filha da puta Bota minha roupa Cadê Bota meu short aqui Tomaram Uh Ah Ah Ela não tava com chapéu Ela tava com chapéu Ela tirou meu chapéu também Caralho Como é Cada um Desse povo Esses eventos aqui Vamos ver se a gente consegue Fazer a corrida É No meio da corrida É isso aí galera Vou ficando por aqui Né Tirou o evento aqui Vamos só passar o dia Pra gente poder Gerenciar as coisas Né É E já vender logo Itens Certo Que a gente precisa Né Pra Precisa vender Pra terminar ali a A Uma das abas da perfeição Né Vou pegar aqui Beleza Tá chovendo Então eu acho que hoje não vai ter corvo Tomara que não tenha corvo Né Sai de novo ali Véi Não entendi De novo Eu não entendo Como é que eu consigo ser tão cego assim Mas é isso aí Deixa eu só dar mais uma olhada aqui Se realmente não deu nenhuma Geleia Ele não vai dar a geleia Ele não vai dar a geleia Ele não vai dar a geleia Certo E também eu descobri Pra que serve o relógio Olha só Não sabia antes Agora eu sei O relógio ele serve Pra que não nasça É Uma daninha né Aqui na nossa Na nossa fazenda Isso aqui Tudo Beleza O ectoplasma Que a gente já vai levar No próximo vídeo Para o Para o mago Isso aqui Eu vou guardar tudo aqui Depois eu arrumo Não tem problema não Aqui que vai lá Pro Defumador né E secador Na verdade Então já temos aqui Cinquenta e sete De Morangos de irídio Né Eu acho que vai ter Mais morango de ouro Do que irídio Porque tem mais de ouro Do que irídio né Mas é isso aí galera Vou ficando aqui Se curtiu Se inscreve no canal Deixe seu gostei Deixe seu comentário Valeu falou E até a próxima Fui